Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Olha a ideia da gata, olha a ideia da gata. Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repetir Tô entendendo nada, amalvador nascedor Ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo refletir É o anjeirinho DJ Daniels Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repetir Tô entendendo nada, amalvador nascedor Ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o Angelinho DJ Daniels Bota aquele swing, vai Bora, 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 que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam das cachorrada Sequência de botadona na rabada Essa safada Sequência de botadona na rabada Essas mãos Ela só quer sucar de um Cê batinho e rebolada Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer sucar de um Cê batinho e rebolada Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer sucar de um Cê batinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa Nessa mão Ela só quer sucar de um Cê batinho e rebolada Vai ser pa, pa, pa Epa nessas malvada Vai ser pa, pa, pa Nessa mão Vai ser pa, pa, pa Epa nessas malvada Vai ser pa, 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 pa Oi, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas Pega no sangue, vai, vai Seqüência de botado na narraba Nessas malvada Seqüência de botado na narraba Ai! Ela só quer sucar de um Cê batinho e rebolada Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer sucar de um Cê batinho e rebolada Vai ser pa, pa, pa Agora a minha vez Para essa malvada Ela só quer sucar de um Cê batinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa Nessa mal Ela só quer sucar de um Cê batinho e rebolada Vai ser pa, pa, pa Opa nessas malvada Epa, pa, pa, pa FURACÃO HIT FURACÃO HIT ACEITO MAIS UMA ALO MAX LOG CEDES REPERTÓRIO NOU CHAMA! kijken este ta ele ela senta e faz cara de mal e ja sabe da conduta ela senta e faz cara de mal e ja sabe da conduta Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição, naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Senta com o amor, porque eu sei amor as outras vezes Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Alô, meu parceiro, alô, Oliveira, alô, Joab Chama no sangue, vai Essa é pra tocar no paredão estranho Ela senta e faz cara de mal, já sabe da conduta Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição, naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Senta com o amor, porque eu sei amor as outras vezes Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Agito, provisões Que curioso Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Só vou E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende Quem tá me perguntando Depende, depende Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Alô meu parceiro cremozinho Ô DJ Aí que ele grava, vai Aquele swing vai Tamo junto no parceiro, presença da mídia E quer saber se o papai tem um acento E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Pra tirar de costa pra eu avaliar sua mão E quer saber se o papai tem um acento E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Pra tirar de costa pra eu avaliar sua mão E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Depende muito da razão E da circunstância Depende, depende de quem tá me perguntando J. Danilson, o cabo do beat Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau Como um presente de rina Agora é sarra, 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 sarra Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora, o salinho mais gostoso do Brasil J. Danzy, paredão do maracujá Tamo junto Mais slow de CDs Ó, J. G. Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a atual E ela vai ganhar um tchau Como um presente Vai no chão, vai no chão, vai Agora é sarrarçarradinha, ou namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarrarçarradinha, mamorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pego o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pera que tudo que cê faz, cê faz o peito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pera que tudo que cê faz, cê faz o peito Pera que tudo que cê faz, cê faz o peito Pera que tudo que cê faz, cê faz, cê faz o peito Pera que tudo que cê faz, cê faz o peito Pera que tudo que cê faz, cê faz o peito Bora, papi Uma adorada em cima Pera que tudo que cê faz, 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 Lá que começa a sair É só cena de álcool, estrado superado Relocalização de balotado Encerrações que tem alguém do lado Gosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu e não esquece antes Relocalização de balotado Encerrações que tem alguém do lado Gosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Ninguém perdeu foi o ex Mas o som do seu carro No meu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer provar que esqueceu e não esquece antes Alô meu parceiro Fábio Rezende Então esquece antes Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo 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 Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E come cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta Proteção de tela E come cana na minha goela Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota E embriagado Desiludido E o som no talo Ouvindo 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 Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E come cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta Proteção de tela E come cana na minha goela Só um lindo de cachaça Oh, Angelinho Oh, 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 oh No bonde das lindas Ela é a mais linda A bunda dela tem melodia Como é bom apreciar Ela no chão De uma cátice Vem trazer as amigas Que vai chapar e descer tranquila Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade Com a puta vontade Uma pouca vontade de transar com essa chuchu De ganhar essa tua Fica da maluca 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 Fala meu parceiro Fabio Bebido, Marangó, bebe, aperto, arumou Meu rogerinho, DJ Dedeção No bode da vida, ela vazia, a muda dela tem mais do dia Como é bom, apreciar ela no chão De macaco se ver, trazer os amigos Debaixar pra ir descer tranquila, sem condição Eu fiquei com a porta, com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa tua, que cada maluca, que cada maluca Me deixou com a porta, com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Que ganha essa tua, que cada maluca, que cada maluca, que cada maluca Que cada maluca, que cada maluca, que cada maluca Meu parceiro Eonaldo Atacadão dos Filhos JTMCDs Formosa, sai de casa pronta pro bailão, pronto pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a rafa dela eu não largo não Vai mostrar o peitinho pra mim, que tem nesse abertão, ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vou mostrar o peitinho pra mim, que tem nesse abertão, ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Formosa, formosa, sai de casa pronta pro bailão, pronto pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a rafa dela eu não largo não Vai mostrar o peitinho pra mim, que tem nesse abertão, ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, que tem nesse abertão, ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim? Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de feita aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da fé, deixa ela molhada Tocar pra sentar, na peça dos cria da boca Me faz, me dá louco, deixa ela gozar Eu vou machucar só um pouquinho, tá a passar se forcarim Só pra tu lembrar de mim, deu o gato cano gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, tá a passar se forcarim Só pra tu lembrar de mim, tô catucando Eu vou machucar só um pouquinho, papá só se focar em Só pra tu lembrar de mim, tô catucando Eu vou machucar só um pouquinho, papá só se focar em Só pra tu lembrar de mim, tô catucando gostosinho Black lança na boca da festa, deixa elas molhadas Toca pra sentar na festa dos cria da boca Que vive a vida louca, que faz elas usar Eu vou machucar só um pouquinho, papá só se focar em Só pra tu lembrar de mim, tô catucando gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, papá só se focar em Só pra tu lembrar de mim, tô catucando Eu vou machucar só um pouquinho, papá só se focar em Só pra tu lembrar de mim, tô catucando gostosinho Tamo junto meu parceiro MC Tocha Tudo que vai, sei que uma hora volta atrás Isso não vai, isso não vai, é porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Acende que é o nosso fim, não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento, você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir, não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe, tu liga pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim Tudo que vai, sei que uma hora volta atrás Isso não vai, é porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Acende que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento, você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir, não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe, tu liga pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim Assim sou o bom Sub-Zero-C10 O moral de Paulo Afonso Maranhão É potência Isso aqui não é macumba Tchau Tchau E aí Sub-Zero C10 O moral de Paulo Afonso Maranhão é potência Isso aqui não é macumba 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 Isso aqui não é macumba